Xiii, uma bomba no fofocalizando do SBT, provocada pela Igreja Universal e também por Edir Macedo. Como assim? Curte o vídeo, se inscreve no canal que eu te conto tudo. Fala galera, Lívia Andrade não faz mais parte do grupo que apresenta o fofocalizando no SBT. Como assim? Senta aí que eu te conto essa bomba. Bom, o SBT informou que Lívia Andrade não faz mais parte do grupo ou da apresentação do fofocalizando do SBT. Quem assiste o programa sabe que Lívia Andrade todas as tardes estava lá comandando o fofocalizando, mas ela foi afastada. Quem vai assumir agora é a Cris Flores, que fica efetivamente no comando do programa. Quem vai retornar também é mara, maravilha. Tudo isso quem fez foi Silvio Santos. Isso mesmo. Segundo o site UOL, Silvio Santos recebeu um pedido de quem, de quem, de quem da Igreja Universal, da Record, do Edir Macedo. Como assim? É que lembra daquela história do gel, álcool gel ungido da Igreja Universal? Bom, a gente falou aqui no bloco social que era falso. Lívia Andrade parece que também não prestou atenção e levou toda essa história para o fofocalizando. Rendeu. Quem assiste a Hora da Venenosa, o Balanço Geral, Fabiola Raiper não gostou, detonou a Lívia Andrade lá. E agora, Silvio Santos deu férias por tempo indeterminado para Lívia Andrade. Por enquanto, ela não vai ser demitida. Na verdade, ela é uma queridinha do dono do baú, o Silvio Santos. Quanto tempo vai ficar afastada, a gente não sabe. Mas talvez seja para descansar a imagem depois dessa repercussão. E o que é que você achou? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.